Recentemente, o Movimento Todos pela Educação divulgou um dado que mostra que apenas 5% das escolas públicas de ensino fundamental no Brasil tem infraestrutura considerada adequada. Esses critérios foram utilizados a partir do que consta do Plano Nacional de Educação. Muita gente, às vezes, ainda tem uma ideia, uma imagem de que uma boa educação pode ser feita apenas com um bom professor, embaixo de uma árvore, com alunos motivados. Essa ideia romântica não se sustenta na realidade. Um outro estudo, feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela UNB, mostrou que as melhores escolas são aquelas que têm infraestrutura mínima para funcionar. Esse estudo é bem sofisticado, porque ele não olhou apenas escolas de bons ou maus resultados. Ele olhou para as escolas que conseguiam pegar alunos em um determinado patamar e elevar ao máximo o aprendizado deles. Ou seja, eram escolas que faziam mais pelos seus alunos, independente da classe social. Infraestrutura, portanto, é cara, mas não é um capricho. É algo necessário para melhorar o aprendizado. Porém, isso apenas não basta. O mesmo estudo também mostrou que, nas escolas com bom desempenho, os professores acreditavam mais que eles, professores, eram capazes de transformar a realidade dos alunos. Ou seja, além da infraestrutura, há algo que diz respeito também à postura dos professores e que pode fazer a diferença na educação. Então, vamos lá.